Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é a sugestão da Bárbara Almeida, e ela pediu pra mim fazer um vídeo sobre trabalho pras mulheres. Então eu resolvi entrevistar umas amigas minhas, né? Eu vou fazer uma sequência de vídeos, porque cada entrevista é um pouco demorada, né? Demorada sim, né? Tipo, é 10 minutos o máximo de entrevista, né? Mas não dá pra mim fazer todas as entrevistas num vídeo só que vai ficar muito comprido, né? Então essa daqui só é a primeira entrevista, tá? E espero que esclareça alguma das dúvidas de vocês, né? E é só o trabalho dela, né? Tem outros tipos de trabalho que eu vou mostrar nos outros vídeos, né? Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Eu tô lançando vídeo toda segunda-feira, às 8 da noite, horário de Brasília, beleza? Fiquem aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Gente, eu tô... Gente, eu tô aqui com a Kathleen hoje. E ela vai falar um pouquinho do trabalho dela pra vocês, né? Kathleen, como que foi começar a trabalhar aqui nos Estados Unidos? Primeiro eu se apresente, né? Fala aí... Oi, galera! Isso tem isso aí, ó... Para! Oi, eu me chamo Kathleen, eu já tô aqui nos Estados Unidos já faz uns 6 anos. É, cheguei muito nova. Eu tenho 19 anos, sou muito nova ainda. E é isso. Fala aí, como foi o seu primeiro trabalho, como que foi? Então, no começo foi bem difícil, porque eu não tinha muita experiência, eu não sabia nada, não sabia nada, nada. Eu tinha acabado de sair e completar o high school e tava... não sabia nada. Aí eu tava procurando, eu tinha algumas colegas. Eu comecei a fazer limpeza, na verdade, em Nova York. Tava indo com uma colega minha. E aí, só que eu não ia todos os dias. E assim, duas vezes na semana, então... Não dava pra tirar um dinheiro bom e falar, ai, tô trabalhando. E não era nada fixo. Mas aí, depois, eu fiquei um tempo na limpeza, tentando alguma coisa. E eu consegui, depois de um tempo, um trabalho na padaria. Que eu fiquei um bom tempo lá, acho que eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos. E eu aprendi muita coisa, peguei experiência, atendia muito ao público, várias coisas assim. Eu gostava muito de ir lá, só que não ganhava muito bem. Eu trabalhava, assim, de domingo a domingo. Tinha, às vezes, duas folgas na semana. Às vezes, era só uma, mas nunca era o final de semana. Porque no final de semana, eles precisavam mais, assim. Aí, depois de um tempo, eu já tava querendo sair. Porque eu queria ficar off no final de semana. E aí, consegui um trabalho de babysitter. Eu amo crianças e já tinha uma experiência antes. Eu ficava, assim, com meus primos. Aí, depois, eu consegui... Tava fazendo babysitter, mas aí eu ainda fazia faxina, às vezes. Porque não tava nada fixo. Aí, hoje em dia, eu faço babysitter. Passo por uma família em Nova York. Assim, é um easy money, eu falo. Porque não é tão pesado, assim, como os outros trabalhos. Mas, às vezes, é puxado. Porque é uma hora e meia de onde eu moro. E tem que estar lá cedo. E, às vezes, saio de lá tarde. Aí, tipo assim, às vezes, ela precisa de mim no final de semana. E, que nem nesse final de semana agora, eu vou ir pra lá sexta. Vou dormir lá, porque ela vai viajar, vou ficar lá até domingo. Assim, não é sempre que acontece, mas, às vezes, acontece. Eu já viajei com eles. Fui uma vez pra Long Island. Só que passava um final de semana e a outra vez a gente foi pra Califórnia. Aí, eu fiquei oito dias lá. Foi bem puxado, assim. Foi muito estressante. Mas, foi legal até. Depois eu conheci o lugar. Deu pra corretir a Califórnia? Deu. Fala pra gente, quanto que você ganhava, assim, na padaria, assim, a média mensal? Não, é semanal, porque é que a gente ganha por semana, gente. Na padaria, você ganha mais, assim, não ali fazendo as horas. É mais o tip. Só que, como era, a gente trabalhava, assim, entre seis e sete pessoas. Quando era no final de semana, era sete até às vezes oito pessoas. Dava muito tip. Então, em média, eu acho que uns quinhentos, quinhentos, oitenta, assim. Você só trabalhou na padaria e depois foi pra babysitter, foi isso? É. Faxina também. E quanto que ganha, assim, mais ou menos, uma babysitter cuidando de criança? Você cuida só de uma criança, né? Só de uma. É, pra uma família só, né? Uhum. Quanto que ganha, assim, na média, no geral? Então, eu penso, assim, que quando eu, às vezes, que eu fiz babysitter aqui em Nourke, eu ganhei bem menos do que eu ganhei lá, em Nova York. Porque lá em Nova York, eles pagam por hora, eles pagam a despesa de trem. Não. Aqui em Nourke, eu ganhava, assim, vamos supor que eu ficava com a criança o dia todo, era, assim, eu acho que nem chegava a ser cinquenta dólares o dia. Acho que uns trinta, trinta e cinco dólares o dia. Só que daí, se eu ficasse com a criança todo dia, dava pra tirar um dinheiro bom. Uma semana. É, agora em Nova York, é, tipo assim, quinze dólares a hora, e não é menos que quinze dólares a hora. É, então é o mínimo, quinze dólares a hora pra cuidar de criança. É, tipo assim, de, vamos supor, o dia todo, você ganha quinze dólares a hora. Uhum. Às vezes, tem outras pessoas que, tipo assim, quando é noturno, tem que dormir, ou tem que ficar até de madrugada, alguma coisa assim, pode ser até de vinte a vinte e cinco a hora. Ah, ok. Então, ganha bem mais do que eu acho. E tem diferença, tipo, se você trabalha na semana, e no final de semana, você ganha mais por estar no final de semana, ou é a mesma coisa? Tem, tipo, no meu trabalho vai ter diferença. Tem, tem diferença, então. Tipo, você ganha um pouco mais. É, nem é tanto. Tipo, de quinze dólares a hora, você vai ganhar dezoito. Ah, sim. Mas já é um pouco a mais. É. Como que você conheceu, então, a família que você trabalha hoje, né? Como que foi procurar esse emprego de BBC? Eu acho que foi bem difícil, assim, pra eu ter essa família fixa, porque tem vários aplicativos que você abaixa, tem como você conhecer a família online, essas coisas assim, só que comigo nunca deu certo. Ah, né? Não, assim, uma pessoa me chamou, aí depois ela falou, ah, não dá pra me incidir, aí ficou enrolando, sabe? Sim. Aí eu deixei quieta. Mas essa família hoje que eu tô, eu fui indicada pela minha colega, eu fazia faxina com ela, só que eu falava que eu sempre queria alguma coisa fixa, que faxina às vezes não era sempre, né? Era uma vez na semana às vezes. Ela me indicou que ela também faz BBC, aí ela me indicou pra essa família. E eu tava indo, só que eu tava indo, assim, três vezes na semana, duas vezes. Muito raro. Aí depois de maior tempão, que ela começou a me querer fixa mesmo. Você acha fácil procurar trabalho nessa sua área de cuidar de criança? Eu acho que às vezes, é. Pra quem vai começar, né? Tipo, a pessoa não tem experiência, por exemplo. Então, acho que depende muito da temporada, porque tipo assim, as escolas, tipo, começou agora, né? Setembro até junho, eles estão na escola. Então, acho que nessa temporada eu acho mais difícil. Eles estão na escola, eles ficam o dia todo, aí os pais trabalham o dia todo, aí tem como eles lhe pegarem na escola, alguma coisa assim. Mas acontece que, tipo assim, final de semana, dá pra você fazer alguma coisa. Mas durante o verão, eu acho que é fácil, mais fácil. É, porque tem as férias de verão, né? As férias e também, é, e eles, tipo assim, vai ficar fazendo o quê? É, tem que ter alguém pra cuidar, né? É bom até pra quem quiser, tá pensando em trabalhar nessa área, se programar, né? Por exemplo, a data de chegar aqui no país, por exemplo, né? Então, se você, é de junho, setembro, você falou? De junho e setembro. É, então, essa é a temporada que eles... É o verão e é o tempo que eles mais precisam, assim, de BBC. Você, sendo mulher, você acha que é fácil achar emprego nos Estados Unidos? Porque a gente tem isso na cabeça, tipo, ah, Estados Unidos é construção, né? Os homens vêm aqui pra trabalhar na construção. Você já tá falando assim aqui? Já, eu tô falando. Ah, não! A gente tava me explicando assim. Depois eu corto. Você, sendo mulher, você acha fácil encontrar emprego nos Estados Unidos? Você acha que o mercado pras mulheres é mais fácil, mais difícil? Não, acho que é fácil. Assim, em geral, acho fácil. Porque mesmo se a pessoa vim sem experiência, ela consegue fazer alguma coisa, você vai aprender a fazer aqui. Tipo assim, que nem quando eu fui pra padaria, eu não sabia nada. Eu não tinha experiência, nada, 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 em entender as pessoas, em nada mesmo. Aí, com o tempo, e aqui também tem muita gente que é disposta a ensinar as pessoas. Tipo assim, quando você vai em algum restaurante, também tem vários restaurantes que eles aceitam você, mesmo sem experiência. Que é bom que eles ensinam do jeito que eles gostam. Sim, sim. O canal tem um método diferente, né? É. Uhum. Mas eu acho fácil, sim. Ah, legal. Então é isso. Muito obrigado, Kathleen. Obrigada a você. Obrigada pra responder as perguntas. Espero que tenha esclarecido aí pra vocês, gente. Pra abrir um pouco a mente de vocês aí, quando eu trabalho nas mulheres, né? Vou deixar o Instagram da Kathleen aqui, sigam ela lá, tá? Eu me sigo, gente. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Tchau. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da entrevista. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e ative o sininho das notificações, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neru e... Bye, bye.